Mantenha-se de amizade, não é para você tudo. Suma aqui e de costume, não é? Você bebe já, não é fácil revisão de o que é que o mundo apoiar de nós, o que é que a mídia internacional apoiar de nosso país, Guiné-Bissau. Hoje não vai buscar site de Deutsche Welle África na sua versão portuguesa e não é bem bem o que é que eu escrevi não vai partilhar com você em relação à Guiné-Bissau e falar assim o ambiente político aqueceu no seio do movimento para a alternância democrática e no partido de renovação social nas últimas semanas levando analistas a temerem que a situação venha prejudicar a realização das eleições legislativas antecipadas da Guiné-Bissau ainda sem data marcada mais interessante como a eleição que tem ainda data marcada O Madem G15 e o PRS a segunda e a terceira forças políticas mais votadas nas últimas legislativas do país estão mergulhados numa grave crise interna levando a troca de acusações internamente entre os vários dirigentes das duas congregações partidárias no Madem G15 no Madem G15 o partido do presidente o Marossi Socorro em Baló os contestatários acusam o coordenador nacional do partido Brahma Camara de entre outros transformar a formação política em ditadura interessante num cantinho de OBS esse primeiro OBS já no PRS um grupo de altos dirigentes exige a convocação do Congresso e acusa o presidente interino Fernando Dias de assumir uma postura antidemocrática os dois líderes partidários negam as acusações mas o ambiente político interno continua a adensar-se a Deutsche Welle África o professor universitário William Gomes Freira considera que essas fraturas dentro das principais formações políticas do país demarcam de forma iniquívoca a dificuldade de estabelecer um diálogo sério e honesto dentro da arena política guineense ou seja é característica do nosso país a dificuldade das pessoas se sentarem à mesa de forma sincera para conversar sobre os assuntos que interessam ao povo de Guiné-Bissau de acordo com o presidente da Rede Nacional das Associações Juvenis Abulay Jaurá a crise no seio dos partidos políticos guineenses não é essencial para o país o que estamos a assistir é tudo menos o essencial necessário para o povo guineense no sentido de podermos projetar o país que todos almejamos portanto os partidos políticos devem tratar os seus problemas e evitar que esses problemas afetem o normal funcionamento do Estado e das suas instituições passaram cerca de três meses desde que o presidente da República Humero Sissoko embalou dissolveu a Assembleia Nacional Popular ainda não há uma data marcada para as novas eleições legislativas antecipadas mas o chefe de Estado guineense admitiu na quarta-feira ou seja, no dia 21 de fevereiro a realização do escrutínio ainda este ano e antes da época chuvosa que inicia no mês de maio próximo isso se forem criadas as condições nomeadamente para a atualização dos cadernos eleitorais o professor universitário William Freire teme que as fraturas nos partidos políticos venham a afetar a realização das eleições e beliscar a unidade nacional bom nunca sei brincar a unidade nacional aqui na PAPEDER mas pronto porque sempre que um partido político se fragmenta seja do ponto de vista ideológico ou do ponto de vista dos principais atores nós só temos a perder porque não obstante a política ser na sua essência um lugar de conflito é preciso reconhecermos que a política positiva exige muito mais diálogo e consenso do que as fraturas à espera da marcação da data para a ida às urnas a Guiné-Bissau é dirigida neste momento por um governo de iniciativa presidencial composto por dirigentes dos principais partidos do país na sequência da dissolução do parlamento em dezembro passado o presidente da rede nacional das associações juvenis Abulay Dyaura apela ao fim das sucessivas instabilidades políticas na Guiné-Bissau e admite assumir uma posição caso o clima tenso político persista este país não precisa mais de instabilidade e de certos problemas que o levam ao retrocesso nós enquanto juventude não estamos preparados para continuar a lidar com esta situação e se a situação se mantiver teremos de tomar uma posição drástica em relação a ela e as crises que muitas das vezes não são geridas dentro do espaço próprio e acabam por afetar o país no seu todo suma que bocaba de obigós esse que do ativela escreveu em relação no país Guiné-Bissau de que entrevistou um professor universitário e entrevista também líder de rede das associações juvenis que da seu ponto de vista em relação à situação do país e barrar como há conflitos conflitos nos partidos políticos está na feta de que maneira funcionamento do país o país está tudo parado em primeiro lugar como eu sempre não falo de intenção de ambição de um alguém de mistério controla tudo e todos e de fazer de tudo utiliza todos os meios que possíveis para poder continuar no segundo mandato a todo custo e esse causa em primeiro lugar de todos os problemas que estão vividos atualmente no país o país pará o país que está a produzir o país que está a trabalhar a meio gás via tudo de intenções de uma rocisa com o embano e muito grave e triste realmente para que um país que pode funcionar para que tem na Oceano cheia noia vários anúncios de pré-aviso de greve que está na Ocuri para todo lado e isso está na passa muita dificuldade no país a campanha de Ocuri caiu está quase para Bincunça a época de chuva também na Bincunça aliás a campanha de Ocuri caiu e pronto não quero saber a situação como é que não fica até onde vai porque esse conflito que está vivido dentro de partidos políticos nunca se vai ter ninguém que não vai parar várias intervenções vários intervenientes cada quem assisti-lo apoia um ou outro lado não se não fala diretamente de ativistas de cada partido político e ora que cedo sim a situação está muito complicada aonde não havia dimissão de um homem na Bian não havia declarações de uma rociso coembalo mas na carta de demissão de Nuno Gomes na Bian não havia coisas que ele invoca coisas graves de intenções de uma rociso coembalo de capturar tudo instituições de república de milícias palacianas que está capturando que está atormentando que está violentando de falta de vontade de uma rociso coembalo de papiar com companheiros políticos e de vários outros momentos que disse a tona que está deixando preocupado com o rumo que o nosso país toma e pronto essa que é a situação real do país nunca tem outra situação e essa que é a realidade que o nosso país então nós estamos juntos irmãos um abraço Deus abençoe a vós e abençoe o nosso país um abraço um abraço e abençoe e abençoe e abençoe